Tem um momento que a amplitude térmica da savana chega a 48 graus, tipo duas da tarde. Vai estar aquele calor de rachar e você não vai ter sombra, você não vai conseguir, porque a vegetação é bem rasteira. Tem árvores, mas são árvores medianas. E aí você tem o risco de cobra, que são as víboras que eles chamam. São cobras que se enterram na areia para dar o bote, então você tem que estar sempre atento. Se acontecer alguma coisa, existe um seguro, uma equipe que está acompanhando? Todos são segurados, tem seguro para lugares extremos. E a organização tem médicos, são oito médicos diferentes, só especialistas em áreas remotas. Então tem cara que só cuida de trauma, eles levam aqueles soros para a picada de cobra. Mas eles vão acompanhando junto ou é só no checkpoint? Sim, tem os checkpoints específicos. Então se acontecer alguma coisa entre um checkpoint e outro, tem staffs que pode... Não é tão assim... Pois é, como é que tu entra em contato? Tempo real, né? É uma coisa muito... pode demorar horas. Mas tu tem comunicação com alguém, você tem alguma merda? Não. Mas como é que eles vão saber que... Não tem, você só tem um chip de localização. Ah, esse cara está parado muito tempo nesse lugar. Se você demorar, por exemplo, tem uma nota de corte. Do primeiro acampamento para o segundo, você tem que chegar até duas da tarde no checkpoint 3, por exemplo. Se você chegou duas e um, você está fora da prova. Ah, tem isso também. E se você não chegou ali para estar fora da prova, alguma coisa aconteceu. Então eles vão mobilizar a equipe para estar fazendo esse... Ah, entendi. Esse... É, funilamento. Mas é uma equipe grande, muito grande, muito competente de resgate também. Tem helicópteros, são dois helicópteros lá. Mais o povo local, que eles chamam de mateiro, né? Que nem floresta da Amazônia, que os índios são mateiros. Então é para estar minimizando os riscos, né? Que nem floresta da Amazônia, que os índios são mateiros.